Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Estamos chegando, vamos nessa aqui, nesta manhã de sábado para atualizar a todos das informações do Internacional, muita coisa importante acontecendo, vamos chegar então porque chegou a hora de você saber tudo, tudo, tudo que está acontecendo, chegou a hora do Top 5! Os principais destaques do Inter, todo mundo se inscrevendo no canal, o canal está indo rumo, quase 80 mil já, rumo a 100 mil inscritos é o canal dos colorados, chega de dar força para o sistema azul, tu não precisa deles acompanhe o Inter com quem é colorado, com quem quer que as coisas aconteçam para o Internacional, tá bom? Vamos lá, primeiro assunto do dia, em relação ao jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro o Internacional vai com o time reserva, mas reserva mesmo, inclusive tem jogadores que poderiam até aparecer como possibilidade para o jogo, jogadores que são reservas do Inter e que não vão estar, por exemplo, o Ayrton Silva o Ayrton Silva não foi escalado para esse jogo, ele é reserva do Internacional e ele não vai estar nesse jogo porque ele também está sendo preservado. O time do Internacional para amanhã, às 11 da manhã, o jogo com o Atlético Mineiro deve ter o goleiro Danilo Fernandes, na lateral direita o Heitor, Klaus e Emerson Santos na zaga e o Zeca na lateral esquerda. No meio campo, o Nonato com o Riccelli, depois Guilherme Paredes, Potker Rafael Sobbs vai estar na frente também, Neilton deve aparecer no time, é mais ou menos por aí o time do Internacional para o jogo de amanhã contra o Galo. Eu sempre reitero para vocês a importância do Internacional, tem uma boa condição na tabela afinal de contas, a partir de quarta-feira que vem, o Inter só tem o Campeonato Brasileiro e tem todo um turno pela frente, dá para brigar pelo título tranquilamente. Segundo ponto importante, eu estou vendo já muitas especulações sobre o processo de contratações no Internacional processo de saída, processo de chegada. Cara, não tem nada nesse momento em andamento efetivo Ontem se falou do Flamengo tentando o Cuesta, do Inter tentando o Elias Efetivamente agora não, o Inter está decidindo uma Copa do Brasil, o Inter não estaria fazendo movimento o Cuesta estaria negociando com o Flamengo, mas é óbvio que o Cuesta não está negociando com o Flamengo E outro, o Flamengo nem está buscando negociar com ninguém agora, porque o Flamengo está decidindo a vaga final da Libertadores da América, que é o sonho da vida deles Então gente, não tem nada de encaminhamento agora Agora, projeções? Tem sobre o Elias, eu já falei ontem Já falei ontem, o Edenilson no final do ano tem grande chance de ir embora, porque o futebol árabe deve vir de novo em cima dele E se vier oferecendo um milhão de reais por mês de novo, é muito difícil segurar ele E aí o Elias seria uma bela possibilidade, o Elias é um belo jogador Belo jogador, mesmo que tenha idade um pouco mais avançada É um jogador de segunda função do meio-campo, pra mim seria o substituto ideal Absolutamente ideal do Edenilson As crianças lá atrás, tudo bem crianças, tudo certo? E sobre Cuesta no Flamengo Cuesta não vai trocar o Inter pelo Flamengo, cara, é óbvio que não Se for sair, vai para um grande time da Europa Terceiro assunto Rodrigo Caetano tem contrato com o Inter até o final do ano E aí? Esse sim dá para começar a conversar Mas eu acho que também a conversa efetiva vai acontecer depois Eu não preciso nem dizer que é fundamental a presença do Rodrigo Caetano Eu acho que o Roberto Melo, vice de futebol do Inter, que é um dirigente político Ele não é remunerado, é um dirigente político Faz por amor ao clube Como o presidente Marcelo Medeiros e como outros dirigentes políticos O Melo faz um grande trabalho O Melo recebeu um pepino gigantesco quando assumiu o Inter De um monte de jogador com salário elevado Que ele tinha que mandar embora e não podia porque tinha contrato Olha, o Melo é um herói, é um herói Mas o trabalho dele se potencializou E o departamento de futebol passou a ter um trabalho bem melhor também Quando o Rodrigo Caetano chegou Porque o Rodrigo Caetano é o melhor dirigente executivo De futebol, do futebol brasileiro Então, renovar com o Rodrigo Caetano Me parece também absolutamente fundamental De novo, eu quero dar um pitaco aqui sobre a questão dos ingressos Eu quero repetir o que eu disse ontem e sublinhar algumas coisas Tá faltando um pouco de empatia alguns Tá faltando um pouco de empatia De respeito Porque quando tu fica sem ingresso Eu entendo que tu fique frustrado Mas tem alguns que estão ficando sem ingresso pro jogo E estão atacando quem não tem que atacar Especialmente o torcedor do interior do estado Que compõe 65% do quadro social do Inter Ele merece respeito Esse torcedor do interior pra suas excursões Pra fretamento de ônibus O cara do interior precisa se organizar pra vir pra Porto Alegre num jogo Ele precisa fretar ônibus Ele precisa organizar a agenda Ele vai voltar, vai chegar de manhã no outro dia Que tem que trabalhar Então precisa de organizar É claro que tem que ter uma reserva pra ele Então 3.500 reservas 3.500 reservas Pro sócio do interior E tem gente reclamando Achando que é injusto Mas olha Eu vou dizer Eu não tenho palavras Pra caracterizar isso Que não seja Prefiro usar o falta de empatia Pra não ser mais incisivo O time do Internacional Pro confronto contra o Atlético Paranaense Na próxima semana Está absolutamente definido De ponta a ponta Tem gente pedindo Tira um cara do tripé Pra botar mais um agudo Tira o da Alessandro Pra botar o Wellington Silva Porque precisa ganhar Esqueçam tudo isso É o mesmo time que começou A última partida Porque é essa forma Que o Inter em casa Conquistou Grande parte Das vitórias Que conquistou até agora O Inter dentro de casa Vence quase sempre E a gente espera Que seja assim também Na próxima quarta-feira Tá bom gente? Eu volto de noite Atualizando vocês de novo Das informações do Inter Vambora!